Oi gente, ó, rapidinho, tá? Esse vídeo é meio diferente das videoaulas que eu faço com mais tempo, mas assim, eu tava aqui executando essa encomenda e cheguei nessa parte e resolvi parar, pedir pro meu filho filmar pra vocês virem como é que é legal essa técnica aqui, ó. Eu tô fazendo o barrado, tá? Pra toalha de rosto, barrado, brinco de princesa, com aquelas florzinhas brinco de princesa, tá? Então, pra colocar a pérola não costurada, mão, o que que eu fiz? Eu peguei uma agulha de mão, passei a minha linha, tô trabalhando com a linha Anne, passei a linha aqui, peguei as pérolas, que são pérolas número 4 e fui passando pelo fio, tá? Então, ficaram várias pérolas aqui. A gente é melhor até contar quantos pontos tem aqui, porque cada ponto é uma pérola. Olha aqui, ó, fiz um cordão de pérolas, tá? E aí, pelo lado avesso tem que ser, porque se fizer pelo lado direito, trabalhar o crochê pelo lado direito, a pérola vai ficar pelo lado avesso. Então, o que que é que a gente vai fazer, ó? Pego, dou uma laçada na minha agulha, introduzo aqui no próximo ponto e faço, puxo uma laçadinha. Aí, eu fiquei com duas laçadas na agulha, eu puxo minha pérola aqui, ó, encostadinha no fio e fecho com ponto baixo. Novamente, ó, dou uma laçada na minha agulha, introduzo aqui dentro do próximo ponto. Fiquei com três laçadinhas, que é um ponto alto, pra fazer o ponto alto, né? Aí, puxo uma vez, fico com duas laçadas. A hora que eu fiquei com duas laçadinhas na agulha, eu encosto minha pérola aqui nesse ponto, ó, vejam bem, ó, encosto aqui e puxo, fazendo, fechando ponto baixo, com ponto baixo. Novamente, fiz, fiquei com três laçadas. Puxo uma vez, fico com duas. Aí, eu venho, encosto a pérola aqui e puxo, fechando o ponto. Novamente, ó, fiquei com três laçadas. Venho aqui, puxo, fico com duas. Aí, eu encosto a pérola aqui, pego na linha, ó, e prendo. Novamente, ó, três laçadinhas. Aí, eu venho, puxo, ficando com duas. Antes de eu finalizar o ponto alto, eu encosto a pérolinha e fecho com ponto baixo, ó. Novamente, três laçadas. Puxo, fico com duas. Encosto a pérola, ó, e fico, e puxo aqui e fecho o ponto. Fica perfeito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que fica, ó. Fica perfeito pelo lado direito, ó. Olha, uma gracinha. Então, vai se tornar um barrado aqui, ó, tá? Com brinco de princesa. Então, tá aí mais essa dica de facilidade pra que possamos colocar as pérolas ficarem bem fixas, tá? Não ter problema de costurar e depois arrebentar, porque aqui não vai arrebentar. Que nós estamos fazendo com ponto alto, tá? Um beijão. Fiquem com Deus. Todo esse material vocês adquirem no site do Armarinho São José, tá? Usei a Anne. Usei a Charme, quer dizer. Charme 93, 92 no verde. E tô usando a Anne no barrado. Beijão. Tchau.